Everybody fuck it up E aí você pesquisa Mayeron E aí você pesquisa Mayeron Ou Mayeron Então vamos começar Basicamente Mostrar esse cubinho aqui De um fone de ouvido Que eu estou no vídeo aqui E você tem que Subir lá rápido Depois eu achar um efeito aqui Vai ter que ter um cubinho Vou subir rápido Olha lá Cai Mas que é difícil Vocês não viram Ah eu queria subir Mas o meu record Foi 8 Meu record foi 8 Mas o que eu mais gostei Do jogo aqui Em si É É É a É trilha sonora mano É um dubstep maneiro Para começar a ouvir Uou Como assim? Como assim? Como é que eu faço isso? Vai sair Eu estou ouvindo Uou Uou É É Estou querendo Ela Ai eu quero subir Eu não consigo Não consigo subir Não consigo subir Nunca consigo subir Eu não consigo subir Ah não vai Na moral Ah, perdi. Vamos de novo. Eu nunca desisti do seu sonho, nunca desisti do seu sonho, nunca desisti do seu sonho, o que você faz? Eu não lembro do seu sonho. Espero que eu não leve o strike de Deus, que eu cantei agora. Nossa, eu tava com o fininho nova, passa no recorde aí. Oh, que dólar, Nil. Olha que maneiro. Na verdade, eu nem sabia que tinha personagem desse jogo, cara. Só agora que eu percebi. Olha lá, ele tá subindo sozinho. Eu tenho que subir. Ah, ele que subiu. Não, galera, esse foi o vídeo. Eita, é algo. Isso. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o like, se inscreva, curte bem as páginas. Compartilhe esse vídeo. Tchau. Tchau.